ABI, Associação Brasileira de Imprensa, Rio de Janeiro, 6 de julho de 2012, primeiro dia de campanha eleitoral. Estamos aqui para celebrar o lançamento da candidatura de Marcelo Freixo à Prefeitura do Rio de Janeiro. Mais de mil pessoas de todos os setores da sociedade civil, câmeras fotográficas, muitas câmeras de vídeo, alegria, emoção, bandeiras, convicção e a esperança de um novo projeto político para a cidade. Esse é o começo da Primavera Carioca. Atenção Brasileira. Os principais jornais da cidade Estavam presentes e produziram Belas imagens da grande noite Além da mídia tradicional Nós também estaremos de plantão Fotografando, filmando, escrevendo Recitando e cantando A primavera carioca Estamos juntos na jornada de Marcelo Freixo Até a prefeitura do Rio de Janeiro Obrigada e até logo Não ataca, não abusa Não sufoca o que eu não deixo Eu sou carioca e fecho Como Marcelo Freixo Não ataca, não abusa Não sufoca o que eu não deixo Eu voto 50 mil Uma das campanhas mais bonitas da história do Rio de Janeiro O segredo da minha felicidade Tá na rua, tá na praça, tá no centro da cidade É verdade, parceiro O Rio de Janeiro é a casa dos meus sonhos e projetos Eu sou inteiro ele, ele é inteiro eu E entre tantos desafetos nosso amor não se perdeu Não ataca, não abusa Não sufoca o que eu não deixo Eu sou carioca e fecho com Marcelo Freixo Não ataca, não abusa Não sufoca o que eu não deixo Eu voto 50 e fecho com Marcelo Freixo 50 mil